O que é o João Vitor Ribeiro? Já vem passar por retacado do João Vitor Ribeiro, já também Ribeiro que vem defender as coisas de aranço da pista. Alô Beste Rocha, Beste Rocha, saquece aí, saquece aí, vem pra caixão de entrada. Onde aqui tudo pronto, preparado, sangra aberta, raiole. Olha que já partiu descendo aí pelo Fernandesco, o Caldo Boi Jornadinha. Entrega o presente ao João Vitor Ribeiro, passa a volta na canhota, vai passar. Ai dação da carga. Bora, Beste Rocha, Beste Rocha. Agora o Beste Rocha na pista, é a 106, Beste Rocha. Na 109, já saquece, na 109, já saquece. Joãozinho, Joãozinho, empaque e bolsa rocha. Empaque, elas já entraram, viu? Vamos lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Deixa o ch-r-eleitromotor da pista. Onda aqui, tudo pronto, preparado. Corral, corral em serviço, corral em serviço. Saquece, Jãozinho, prepara, Jãozinho, faz gol sócio. dia 28 e 29 de janeiro parque vai estar em festa e traz a premiação de R$ 17.500 vai passar a volta ao bem crescendo vai passar a volta ao bem crescendo vai se mostrar a 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